Estão aptos a votar este ano no Piauí 2.345.694 eleitores, o que representa menos de 2% do eleitorado nacional, que é de 142.822.046. O número de votantes no estado aumentou em 81.860 desde o pleito de 2010. Os municípios piauíenses com maior eleitorado são Teresina, 506 mil, Parnaíba, 92 mil, Picos, 46 mil, Piripiri, 44 mil, Floriano, 39 mil, Campo Maior, 35 mil, União, 33 mil, Autos, 30 mil, Pedro II, 29 mil e José de Freitas, com 27.788 eleitores. Do total de eleitores piauíenses, 853.541 vão votar de forma biométrica, que é por meio de identificação digital. Essa quantidade equivale a 36,3% do eleitorado total, ou seja, um em cada três eleitores daqui tem voto biométrico. E isso vem gerando uma expectativa positiva de que a votação seja mais rápida nesta eleição, de acordo com o cientista político. Isso é uma grande conquista, de fato, da democracia brasileira e principalmente da justiça eleitoral, que vem se organizando a cada pleito, melhorando as condições de votação e tentando, assim, no limite até ampliar a participação do eleitor no processo eleitoral. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o perfil do eleitorado piauiense é solteiro. Tem entre 25 a 34 anos. Não conseguiu terminar o ensino fundamental. A maioria dos eleitores é do sexo feminino, com 1.206.064, que representa 51%. Sobre o número de adolescentes de 16 a 17 anos, que não são obrigados a votar, mas mesmo assim estão aptos, diminuiu de 2010 para cá. Antes, tinham 68.920 jovens. Agora, são 59.966 votantes. Em contrapartida, o número de eleitores analfabetos diminuiu no mesmo período, saindo de 287.175 para 265.067. Esse perfil, o padrão desse perfil, ele vem, na verdade, se consolidando, refletindo a estrutura geracional maior que há no país. Então, há, evidentemente, esse percentual maior de mulheres na população que se reflete, evidentemente, no eleitorado. Então, o Piauí é um reflexo, realmente, dessa estrutura que se apresenta no plano nacional.